É uma estreia absoluta, de 14 a 17 de Agosto, um novo festival leva-nos até ao Sol da Caparica. António, como é que surgiu a ideia deste Sol da Caparica? Bom, este foi um desafio, não é? Foi um desafio que foi colocado, foi uma oportunidade de pôr em prática todo um conjunto de ideias. A Câmara Municipal de Almada abraçou-as e isto a pé. O que é que vai exatamente acontecer nestes 4 dias em Agosto? Bom, muitas coisas diferentes, não é? O prato forte é a música. Depois temos toda aquela área do surf onde cada pessoa que ali esteja pode descobrir a sua vocação atual ou futura, descobrir o seu melhor professor, instrutor, quem sabe? Portanto, é o primeiro, mas não será o último. O futuro do festival está assegurado do ponto de vista de intenção da Câmara, não é? Portanto, pronto, agora as coisas estão lançadas, penso que a divulgação está boa, o programa é bom. Agora, pronto, é as pessoas aparecerem, divertirem-se e usufruírem. Violina, preparados para este Sol da Caparica, este novo festival? Preparadíssimos e com muita expectativa e muito felizes por participarmos nesta primeira edição. É uma grande iniciativa, só música em português é muito bom. Sim, muitas bandas portuguesas, muitas bandas cantam em português, muitos artistas da lusofonia, vai ser um grande festival, de certeza. Estás entusiasmado com este novo festival? Estou, estou entusiasmado, principalmente porque vai ser em Almada e eu sei que uma grande comunidade de angolanos cá em Portugal está em Almada, também no Brasil. É quase como se estivesse a fazer um concerto em casa, então vai ser magnífico. Achas que é um bom local a Caparica, o Sol vai nos contagiar a todos? Eu acho que sim, que é um sítio que já há um tempo que fazia falta fazer um festival assim aqui perto, acho que vai ser um sítio porreiro. E este passeio de barco? Isto é fantástico, vamos lá ver se há ondas ali, agora vou chegar se há ondas ali, vou ver se ainda lá vou dar um surfzinho daqui a bocá. Está interessante o cardápio e a organização, nunca tinha também estado assim antes de um evento, assim numa passeata destas barco, está a ser uma maravilha, é uma maravilha. Deixas já um convite para quem ainda está indeciso? Para venham, não necessariamente para me ver, mas se aparecerem vou dedicar-vos uma canção. Digam que vieram da parte da CIC, eu digo-vos uma canção. Só nós temos 15 passos duplos para oferecer, para te habilitares a ganhar, só tens de passar no nosso Facebook e ler com muita atenção e o post sobre o festival. Está quase aí, logo depois do Sudoeste é logo mais um festival de música apoiado. Bom cartaz.